Desde a capital até o interior de Minas Gerais, irmão É, não adianta, cê vão escutar falar dos caras toda hora LV do MDP e PH da Serra, tá ligado? Na loja subi de patente, agora virei gerente Glock de 30 no bem, elas vêm jogar pra mim Um baile benóis pesado com LV do meu lar Com cabelo pra de nada e o R.C. de enroladinho Não desce cabeça seguida, que eu te chamo até de vida Sendo que no outro dia, nunca mais vou te ver Não desce cabeça seguida, que eu te chamo até de vida Sendo que no outro dia, sabe eu não vou ligar Sabe eu não vou ligar, viver não vai ligar Essa novinha aqui é minha fã, me toqueia o dia inteiro Tô no Twitter com o Engenho é gostoso Te incriminou os cabelos Não desce cabeça, te deixa medo Deve sobe, tapete, repita Reparei só que tem a olho E a gata querendo se mata a noite Bota quarenta Mil e duzentos Pelo de giro, girando o precoço Mil é motivo da sua amiguinha Minha garupa na massa linha Bota quarenta Mil e duzentos Pelo de giro, girando o precoço Mil é motivo da sua amiguinha Minha garupa na massa linha Ligou na madruga, falou laranjinha Vem fuder comigo Tô na zona sul Vai ser no sigilo Sem terro e perigo Te quero pretinho De cabeladinho Solta a pacote O corpo de carinho Calma pretinha Vou te dar beijinho Tá excitada Já ficou bolada Com suas amigas Jogando pra mim Splash na fleca Splash afogando Meu pau na xerê Hoje sextou Não tem conversa E ela falou LV tô solteira Chama as amiga Que é faixa rosa Que eu tô com os amigos Que é faixa preta Nós não pega com carinho Com minha tropa É só tapão Ela viu LVzinho Camisa da seleção Não nevou Mas ó o cabelo Olha o pique de ladrão Olha a cara de bandido Que não imagina emoção Vou chamar as notas Pra fazer um bem bolado Pra sentar fortão E fico O meu nó que é pra atinar O branco bem trajado Te leva pra perdição E ela pede lança nova Pra eu jogar bunda no chão O meu nó branco bem trajado Te leva pra perdição E ela pede lança nova Pra eu jogar bunda no chão Pra eu jogar Tiago Pra eu jogar Veja Verde Vê 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri